Se você sentar numa roda com corredores experientes, provavelmente você não entenda muita coisa do que eles estão falando, porque assim, corredor tem um vocabulário meio próprio, sabe? Por isso eu trouxe pra vocês esse dicionário do corredor. Se você é iniciante, fica, porque eu vou te ensinar alguns termos dessa linguagem, desse dialeto da corrida. E se você é experiente, fica também e deixa aqui nos comentários termos que eu não expliquei, tá bom? Eu sou a Raquel Castanharo, eu sou fisioterapeuta, sou corredora também. E eu vou começar com um termo que gerou uma história muito boa, gente. GEL. Eu ia fazer uma prova uma vez em Bertioga? Sei lá, vamos por que era Bertioga. Eu e meu marido, era uma prova de natação e corrida. E a gente já na estrada falou, putz, esquecemos gel. Ai, não trouxemos gel, e agora? E eu tinha uma outra amiga que também estava indo para o Bertioga, e liguei pra ela e falei... Você já saiu de casa? Não, não saí. Pega gel pra mim? Eu já tô aqui no carro, mas vou pedir pra minha funcionária descer. Daí, de repente, chega a funcionária no carro com um gel de cabelo e um K-Y. É verdade! Eu vou deixar. Uau! Dona Flávia, seu amigo, eu preciso exatamente... Eu poderia fazer os dois. Enfim! Gel, gente. É gel de carboidrato. É um gelzinho, assim, de... Um sachê... 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 Não é tipo uma pasta de dente. É um sachêzinho, com, sei lá, 15 gramas, que a gente toma durante a prova, durante o treino, pra dar energia. É um açúcar gourmetizado, enfim. Isso é gel de carboidrato, tá? Fica aí o primeiro termo do dicionário do corredor. Que peixe você corre? Que peixe você fez aquela prova? Porque corredor, ele não conta a velocidade igual um brasileiro normal, um ser humano normal. Não é em quilômetros por hora e nem milha por hora, como um americano. A gente tem a nossa própria medida de velocidade, que é o pace. Pace é o tempo que eu demoro pra correr um quilômetro. Então, se eu demoro seis minutos pra correr um quilômetro, meu pace é seis. A gente fala seis minutos por quilômetro. Não parece, mas correndo é mais fácil calcular assim. Porque a gente sabe o quilômetro, a gente sabe, ah, não, já passaram cinco minutos, desde o último quilômetro, é mais fácil de calcular. E a gente tem algumas referências na cabeça. Então, seis de pace, que são seis minutos por quilômetro, são dez quilômetros por hora. Pace de cinco, cinco minutos por quilômetro, são doze quilômetros por hora. E aí, a meiuca, a gente sabe mais ou menos. A gente tem alguns padrões e consegue fazer essa conta meio rápido na cabeça, se alguém perguntar a velocidade. É também conhecido, assim, pros mais íntimos como infartileque. Ah, brincadeira. Infartileque é um treino que a gente brinca que chama infartileque porque a gente termina normalmente muito cansado. Não tem risco de infarto real, tá, gente? É uma piada. Só porque é difícil. É um treino que intercala velocidades. Então, você tá numa velocidade mais tranquila, de repente, você vai com uma velocidade mais forte. É um treino que estimula a sua velocidade, estimula o coração a bater mais rápido. A gente também pode chamar esse treino de onde o filho chora e a mãe não vê. As provas de rua, as corridas de rua, elas são eventos fechados que você tem que pagar pra participar. Embora seja na rua, por exemplo, vamos pensar na Avenida Paulista, na São Silvestre. A Avenida Paulista não fica fechadinha só pra você, bonitinha, sem ambulante, sem carro, pra você correr fora de um evento. Então, embora a rua seja pública, aquele evento é um evento fechado. É um evento fechado que tem água, que tem comida, que tem ambulância a partir do número de pessoas que estão inscritas. Então, sei lá, se é uma prova que tem poucos inscritos, tem uma ambulância. Uma prova com mais inscritos, tem mais ambulância. E é por isso que é importante a pessoa se inscrever. Você entende a lógica? Você tem que se inscrever, tem que pagar para usar aquela estrutura. E aí, hoje tá mais controlado isso, mas teve uma época que muita gente corria de pipoca, que é, ah, eu vou entrar lá no meio sem pagar nada e vou correr com a galera. Não é legal, gente. A rua é pública, mas é isso. Ela não é livre pra você fora de um evento e alguém pagou pra ela estar livre. Isso compromete a hidratação de quem pagou pela prova uma vez numa ação silvestre. Acabou a água. Acabou a água e todo mundo ficou muito bravo. Que horror! É tão caro correr a ação silvestre. Acabou a água. Tiveram, sim, problemas na organização. Não vou passar pano pra organização, mas um dos fatores, e foi real, a organização falou, tinha tanta pipoca, tinha tanta gente correndo sem estar inscrito, porque, assim, a gente programa pra ter, sei lá, vou chutar números aqui, tá, pra ser mais fácil. A gente programa pra ter 30 mil pessoas, tem 50, é claro que vai faltar água. E sendo essas 20 que a gente não sabia, porque não se inscreveu e não pagou. Então, correr de pipoca é complicado. Ai, Raquel, mas eu levo a minha própria água, não vou atrapalhar ninguém. Mas você, lá, é uma pessoa que não contabilizaram na parte da segurança da prova, da ambulância, do número de paramédicos, não é legal. Não, pipoca, não. Tá bom? Não corra de pipoca. Eu tô com um humorzinho ridículo. Parece tênis que não escova o dente. Tênis com placa? É assim. Tem tênis com placa e tênis sem placa. O tênis com placa, ele tem uma placa dentro, uma placa de carbono, uma placa de fibra de carbono, que deixa o tênis mais rígido e isso faz com que a pessoa corra mais rápido. Se você assistiu uma prova, vamos voltar pra São Silvestre. Ah, o cara que ganhou São Silvestre com certeza tava de tênis com placa. É isso, tá? É um tipo de tênis. RP. Fiz meu RP. Vou, quero fazer meu RP. RP é a sigla pra recorde pessoal. É a minha primeira meia maratona, que são 21km, eu fiz em uma hora e 57 minutos. Aí fiz mais uma, aí na terceira eu fiz em uma hora e 54. Então, o meu recorde pessoal na meia maratona é uma hora e 54 minutos. E aí eu posso querer fazer outra, treinar pra outra e fazer mais rápido que isso, pra renovar o meu recorde pessoal. Eu não tenho muito essa pira, mas tem corredor que, assim, parece que a cada prova quer bater o recorde pessoal e se não bater o recorde pessoal, a prova não valeu. Isso é loucura, tá? Deixa eu contar pra você. Cadê a que dá o close? Oi. Você tá bem? Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa fazer RP toda a prova que você faz. Você é insalubre, tá bom? Nem o melhor do mundo. O melhor do mundo que está vivo ainda, que é o Kipchoge. O melhor do mundo, o detentor do recorde mundial, é o Kiptoon, que faleceu há um mês. Não recidem de carro. Uma besteira. O melhor do mundo vivo hoje, o Kipchoge. Ele não bate o recorde pessoal dele a cada prova, sabia? O que você acha que você vai bater? Não faça isso. Existem seis maratonas, que são chamadas de majors, que são as mais importantes do mundo. As maiores, as mais famosas e populares. E é difícil de conseguir inscrição, porque todo mundo quer fazer, daí tem que ser sorteado. São seis. Quem completa as seis majors ganha uma mandala, que é uma mandala das seis majors. Eu, Raquel, vou conquistar a mandala da cobertura das majors. Como assim? Eu nunca fiz uma maratona. Pretendo fazer já já. Mas eu vou para essas provas para produzir conteúdo e conversar com os melhores do mundo. Então, eu conversei com o Kipchoge. Eu vi o Kipchoge em Boston, né? Aí, em Berlim, a Cefa, a Tiggist, bateu o recorde mundial e veio me abraçar. É para isso que eu vou em major. Vocês ficam sofrendo? Correndo 42? Eu fico lá, assim, ó, de bonézinho, bebendo água e falando com os campeões mundiais. Eu gosto da minha mandala, viu? Eu já fui para Boston, Berlim, Nova York. Ah, não contei ainda para ninguém. E vou para Chicago esse ano. Está rolando um boato para ter mais uma major. Para a galera ter que viajar mais para conseguir atar da mandala. Que há boatos que serão a Sydney. Porque eles queriam uma major no Hemisfério Sul. Porque norte, todas são no Hemisfério Norte. Mas aí, assim, sério. Hemisfério Sul, Austrália... Austrália é o país desenvolvido no Hemisfério Sul. Que legal. E seria muito mais legal ser a África do Sul, na minha opinião. Ou, sei lá, Buenos Aires. A Maratona do Rio... Eu não sei porquê... Não... Eu acho que... Como a Maratona do Rio tem todas as distâncias no rolo... Ah, sei lá. Só sei que, assim... O World Athletics. Como que alguém vai me ouvir, né? Oi, World Athletics. Você não me conhece, nem vai me assistir. Mas, viu? Sydney. Bota um lugar que, né? Pô, outro lugar. Mas já era. Já foi, eu acho. Ó, da listinha que eu tinha feito, eu terminei. O dicionário de hoje. Então, tivemos... Gel, pipoca, pace, fartlek, majors, RP e tênis com placa. Deixa aqui nos comentários outros termos que a gente fala aqui, né? Numa roda assim, não são tão comuns. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. E aí, até o próximo. E aí, até o próximo. E aí, até o próximo.